Olá, boa noite. Banheiro fedido, com aquela catinha de urina, com aquele mau cheiro. Gente, uma receitinha super aprovada. 1 litro d'água, coloque 200 ml de glicelina de procalíptico, a glicelina em gel. Veja só, apenas 200 ml. Deixar agir por bons segundos. E um pouco de shampoo, não importa a marca, só quanto tempo. Gente, o banho ficou cheiroso 24 horas, veja só. Algum pigmento. Já já eu retorno, aqui uma pequena pausa. E pra finalizar, um pouco de amaciante. A marca não importa, claro que não. Deixa agir por 5 minutos, sem estar mexendo. Depois, jogue no banheiro molhado e esferre com uma paçola. Gente, todos os meus clientes que eu ensinei, realmente, foram aprovados. Muito bom, ótimo. Um beijo do lindo Edson.